Olá, crianças! Tudo bem? Agora, Tia Paula vai ler um livrinho pra vocês. Então, ó, senta que lá vem a história. É esse livrinho aqui, ó. Mundo Bita. Meu, seu, nosso. Vai começar, então. Preste atenção. Dividir o mundo, repartir abraços. Por enquanto, a gente não tá podendo abraçar, mas logo mais a gente vai abraçar, sim. E, ah, abraço a gente nunca esquece, porque abraçar é bom demais. É bom pras duas pessoas. Reforçar os laços. Olha os meninos brincando junto, felizes. Eles sabem brincar direitinho juntos. Mergulhar no fundo dessa brincadeira. Olha o peixinho brincando, olha só. Dois peixinhos brincando juntos. No fundo do mar. Partilhar a vida inteira. Eles ficam no aquário, ó, juntos, brincando. Nessa festa, eu te empresto e você me empresta também. Somos muitos, todos juntos, viajando no mesmo trem. Olha só. Cada um está tocando o seu instrumento. Depois eles trocam os instrumentos. Já sei, desde cedo, pois não é segredo. Ser super bacana, dividir brinquedos. Olha aqui, ó, as mãozinhas. Eles estão trocando os brinquedos. Cada um brinca um pouquinho com o brinquedo. Lá na escola, a tia Paula marca tempo no relógio. Um pouquinho pra cada um. Então, todo mundo tem tempo de brincar. Sem fazer esforço, eu digo e reforço. Meu é seu, seu é meu. Tudo pode ser nosso. É igual na escola. Todo mundo brinca um pouquinho com cada brinquedo. Não precisa brigar por causa de brinquedo, ó. Olha que feio, ó. Gritando por causa de brinquedo. Isso é feio. Não pode. Ai, morder, por que que é o brinquedo do amigo? Naninanã. Também não pode. E aqui, ó. Pode empurrar? Também não pode. Temos que conversar. Pedir. Por favor, posso ver um pouquinho o teu brinquedo? Ou então, vamos trocar o brinquedo? E se o amiguinho não quiser, a tia Paula ajuda. Combina de marcar no relógio um tempinho pra cada um. É assim também, às vezes, na casa de vocês. Quem tem irmão. Às vezes, vocês querem brincar com o mesmo brinquedo. Aí, quem tá lá em casa, faz assim, ó. Você brinca um pouco. Daqui a pouco, o outro brinca. Isso é dividir. Tá bem? Então, espero que tenham gostado da historinha. Mundo Bita. Meu, seu, nosso. E assim terminou a historinha. Então, até a próxima.